No estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Viçosa, por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, Fundep, anuncia a realização de um novo concurso público, que tem por objetivo o preenchimento de 139 vagas destinadas à contratação de profissionais, em caráter efetivo. A prova consistirá em questões que envolvem as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, legislação educacional, informática básica e conhecimentos específicos.